Terezina vai fazer parte do calendário nacional das festas uninas e para que você entre no ritmo antes mesmo do São João das Cidades começar nós te convidamos a conhecer os maiores arraiais do Brasil vamos a duas cidades em que toda a população se envolve nas comemorações a tradição faz a festa e os turistas movimentam a economia embarque com a gente nessa viagem rumo à Campina Grande para conhecer o maior São João do mundo e Caruaru, a capital do forró Campina Grande fica a 120 quilômetros de João Pessoa com quase 400 mil habitantes é a maior cidade do interior do Nordeste e ganhou fama por fazer o maior São João do mundo tudo é gigante, a réplica da catedral, a fogueira de papel são 500 atrações musicais, 2 milhões de foliões 6 milhões e meio de reais investidos na infraestrutura para receber 100 mil pessoas por noite eu sou daqui, então eu nasci no forró, minha mãe é cantora, então a vida é festa e o São João são 30 dias fantásticos é como se um em cada 4 moradores fosse ao Parque do Povo uma praça de eventos que tem a área equivalente a 40 quarteirões a festa começa em 1º de junho e vai até 1º de julho as 1.000 horas de forró geram 10 mil empregos pra mim sempre foi ótimo, todos os anos, cada dia melhor 1.000, 1.200, uma área, sabe quando é uma banda de tradição mesmo ela chega até 2.000 reais Seu Olegário não perde a abertura desde a primeira edição, na década de 80 Já estou com 68 e vou chegar e sem nesse São João aqui O Parque do Povo tem três ilhas ou palhoças é como são chamados esses espaços onde os casais dançam até o sol raiar animados por 150 trios do autêntico forró pé de serra e aqui ninguém está preocupado se dança bem ou não ninguém está preocupado com a idade ninguém está preocupado se os outros estão olhando a única regra aqui é dançar forró se divertir, se esbaldar o dia dessa senhora aí, que é um demão está dançando de muletas é de um ABC é morrer, é exibir aí pediram o caixão mas Deus é poderoso nada é previsível por aqui o que é o Lopião? o Lopião segue tocando terror pelo nordeste é assim, não é? e tu vem de onde? eu venho do Piauí parabéns, está na cidade do maior São João do Mundo por isso que eu vim pra cá também esse é o melhor São João do Mundo? o melhor e o maior não tem dúvida nenhuma? quem sou eu pra duvidar do Lampião? sim senhora é assim que vai ser 30 dias de festa sem parar um segundo qual o recado que Campina Grande manda pro Piauí? que o Piauí também venha que aqui é bom demais é terra de cababom de mulher bonita e terra festeira na Paraíba Virgulino Ferreira tem várias caras de prata de coragem de talento é uma festa de muitas faces e muitas classes paraibanos e turistas pobres ou ricos feios ou bonitos sóbrios ou nem tanto todos compartilham a alegria e o espaço mesmo quem quer um lugar especial continua na praça além das comidas típicas nos restaurantes se encontra de tudo de pratos a la carte a cardápio de frutos do mar nem sempre é o meni que atrai os frequentadores a decoração dos restaurantes também é irresistível e chega até a ser ousada como trazer uma boate ao maior São João do mundo isso reflete também o poder aquisitivo do público que frequenta esse lado do parque do povo aqui é muito bom é a cara da riqueza realmente além dos restaurantes ainda 150 barracas e 100 quiosques de alimentação fome e sede ninguém passa calor menos ainda temperatura média 22 graus quente só a tradição e o resgate da cultura nordestina pro forrozeiro é motivo de muita alegria pena que só tem um São João no ano eu queria que tivesse pelo menos uns três a meia noite ecoa o hino popular das festas juninas olha pro céu meu amor veja como ele está lindo olha pra aquele balão de cor que lá no céu vai surgindo foi numa noite que morreu e tu me deres de teu coração o céu estava assim perto porque a noite de São João amanhã a gente continua mostrando o maior São João do mundo em uma noite mágica que reuniu 100 mil pessoas no Parque do Povo e na sequência você vai conhecer Caruaru a capital do forró